ali pra ser colocada no solo, o clique ainda não acontece, agora na saída pega o primeiro, ah não, aí o Fallen deixou o espaço de round, coleta armamentos AC4 nas mãos do jogador brasileiro, clica inicialmente, chama a rotação, pega uma WP pra sequência, clica de novo com 6 segundos, abrindo o pixel, eliminando o primeiro adversário, agora com 4 segundos ele faz o terceiro clique e chama a atenção, Fallen! Sim! Ponto brasileiro 12x6! Meu amigo brinco! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS, caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma, seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá! O jogador da área vai fazendo controle de espaço enquanto vem ganhando tempo a equipe brasileira, cai o primeiro, o Cacerato foi eliminado na sequência pelo JQM, fica preso no bombo, o jogador brasileiro Yuri sendo eliminado também dentro do round, 4 contra 3, a vantagem numérica é da Apex, os disparos iniciais do Arte enquanto falem avança um pouco mais a marcação, eliminado na sequência pelo JQM, abertura de pincel feita pra cima do Arte com disparos do jogador brasileiro, levou a HS e tira a cara do confronto enquanto Apex acelera no 1v4, por aqui 1x0 Apex, não dá pro Arte trabalhar a sequência de round, muito menos com a vida que tem. Não, não, muito pouca vida, e aqui a equipe dá... ...na subida no bombo e o Arte escuta a movimentação, o Yuri tá por ali trabalhando a sequência do round, deixa uma primeira smoke fechada, se encosta agora na parede enquanto o Arte pega uma eliminação inicial dentro da partida, fechando um pouco mais a mira, vai sofrendo ataque, pega o segundo, o Nauk desconta a C4 dentro do bombo e no plant feito pela equipe da Apex, 3v3 no marcador, o Yuri achou o jogador, mas não consegue a eliminação, fica preso com 10 de HP, vai sofrendo ataque da equipe adversária enquanto os jogadores brasileiros chegam pela biblioteca, 3 contra 3 no marcador, o Fallen acelera, é pego de lado, o Cacerato vem pra cima também sendo o segundo do combate, caindo nas mãos do Cacanito, 3x0 por aqui. 3x0 os brasileiros... Pra que fazer isso? Pra que você tenha uma situação onde você possa controlar, onde você possa ter um sistema de jogo mais qualificado, onde você possa ter ali uma proposta de campeonato, onde você consiga um espaço melhor. Assim, é toda uma situação pra equipe da FURIA que ela sofre a pressão por conta dos próprios resultados. E querer jogar de uma forma sempre no debate ali contra as melhores equipes, estando pressionada do jeito que tá a equipe da FURIA, não vai dar certo. Porque a FURIA se cobra muito por resultados, a torcida é muito imediatista. Você acha que aqueles... E lembrar que o professor nunca venceu a Big. E talvez continue nesse tabu. Por aqui... 5v2, o Art estava de AWP, o Cello com Fallen estão vivos, a sequência de round com split acontecendo pro Mom7 também pra tirar anuamentos dos jogadores. O Fallen é eliminado na sequência pelo JQM. Diplomado. Aí, o professor trazendo... Seria um PHD? Ele já é professor, né? Ele já é diplomado. Pós-graduando. É, tá pós-graduando. Agora, 8x0 por aqui. Brincadeiras à parte, não tá dando certo o jogo pra FURIA, tá? Ó, e a hora que perceber o JQM, ele vai avançar. Ó lá, o JQM já tem o domínio do NIP. Sofre agora a eliminação nas mãos do Cacerato. 5 contra 3. Dois jogadores permanecem na B. Molotov agora deixado de um lado. Smoke também colocado na sequência. Tem a movimentação e a abertura feita pelo Nauk por aqui. Enquanto a rotação vai acontecendo. Um minuto restante o Nauk que recua o pixel de marcação inicial. Três jogadores vivos apenas. A FURIA com uma grande vantagem agora dentro do round. 50 segundos. Ninguém agora faz abertura. Ninguém busca espaço. A flashbang no ganho de terreno. O Estico ganha um primeiro espaço de movimentação pro outro lado. Enquanto o Fallen crava do lado de cá. Eliminado pelo Kakani. Meu Deus do céu. Foi atropelado o Fallen. Caiu o primeiro jogador de defesa da B. O Cielo tá por ali fazendo controle pelo escuro. A movimentação do Kakani na resposta vai acontecendo enquanto o Estico é pego do outro lado. E a C4 rotaciona pro bombe da B. O Cielo tem um pixel interessante. Avança agora o Kakani. O Nauk chega por ali. O Kakani ganha terreno. Vai buscando informação. É pego na sequência. Agora o Nauk fica preso e eliminado. 9 a 1 perto do Nip ali. Atrás do Arco, né? Pra ingressar a biblioteca. Mas ele talvez não tenha ouvido. Então provavelmente ele não percebeu. Ele não teve o timing de percepção. Agora. O Arte eliminado dentro do round. 9 a 1 no marcador. Caiu e Yuri também nas mãos do Estico. Mais uma eliminação. 4. Gira pro bombe da A. A defesa tá bem colocada da equipe da Apex. E o ponto também é deles. 10 a 1 por aqui. O Fallen tá 0 barra 10. O Fallen não tá conseguindo jogar. É amarelo. Doeu. Aqui doeu. Aqui 10 a 1. O Fallen tá perdido em jogo, Napa. Porque agora o jogador que abriu a mira. Ele demorou pra puxar a mira pro jogador. Pois é. O Estico aqui crava... Aqui dominância da Apex. A bala da equipe brasileira. Não vai dar, amarelo. Continua cravado por ali. Agora o Kakarito parte pra cima. Dá o primeiro disparo. Fallen ele conecta. Mas não finaliza. Agora pule o primeiro jogador. Sem posicionar no round. Sofre a eliminação. Um dos jogadores da Apex. O Fallen consegue a volta pro bombe. Três jogadores atacando. Tem três jogadores na defesa ali. Um deles é o Arte. Muito machucado. A passagem acontece. O Yuri segura o primeiro jogador. Se movimenta no round. Na areia tem marcação acontecendo. A ganha do Arte é fatal. Pra cima do Kakarito. Yuri finaliza. 10 a 2. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Deixa uma primeira smoke também. Fica de costas agora pra equipe adversária. Enquanto a Fúria parte pra cima. O Sense pega o primeiro. Na volta cai na sequência. Os disparos pra cima do Arte que tá preso ali na movimentação. Deixando uma smoke defensiva também pelo ataque sendo feita. A smoke do Arte foi boa pra essa sequência de jogo. Pezinho feito ali pelos jogadores. O Arte recarrega o armamento. Os disparos continuam acontecendo. Ele não faz abertura. Agora, na troca de tiros, a Apex. Mantém os seus jogadores ali posicionados na volta pela região da banana. O Arte é pego pelo jogador que tava na base. Acelera agora a movimentação. O Tchero também eliminado pelo Estico. Dois jogadores apenas vivos dentro do bombo. Encontra quatro jogadores adversários. Nos disparos o Fallen pega o primeiro. Ganha terreno. Pega o segundo. Vai pra cima. O JPM desconta. Fica sozinho. E pegando mais uma eliminação. Cai nas mãos do Estico. O ponto é da Apex. 11 a 2. 11 a 2. Plantou a equipe da Fúria. Pode ir nas duas opções. Eles vão ficar colocados no meio do caminho. Enquanto a abertura de pixel é feita. O Tchs pra cima do JPM. Ganho de espaço sendo feito pelo Arte. Eliminado na sequência pelo Sense. Pego o Yuri e traz de volta. O Sense volta com 10 de vida ali, né? Pego de costas o brasileiro. Se esconde pela piscina. Tá procurando uma arma até agora o Fallen. O Fallen tá esquisito, viu? Ele só deixou pra lá. Fala, beleza. Tem alguém atirando em mim. Não tô nem aí. Eu vou passar aqui e pegar uma arma. Agora a C4 no solo de novo. O Ritek ia ser trabalhado. O Yuri é pego dentro do round. O Cacerato se fecha aqui pela piscina. O Fallen também tá por ali com pouquíssima vida. 3 contra 3 no marcador de jogadores. Fallen e Cacerato cravados. O Yuri fica um pouco mais distante. Aliás, o Cielo fica um pouco mais distante nessa volta. Dois eliminados. Agora Cielo traz pro 1v1. Primeira abertura. Cielo finaliza. Não consegue uma eliminação, mas... Abre um ponto importante do mapa. Ai, cacaneta. Confirmada a notícia, viu, amarelo? O quê? Mercedes AMG Petronas E. Vamos lá, por aqui. 5 segundos o Cielo. Crava a mira por aqui. Cai nas mãos do GQN. 12 a 5 no marcador. Não, eu sei. Mas eu digo que a Ferrari não vai querer, por exemplo... Um tá em segundo, o outro tá em primeiro. A Ferrari vai mandar um rádio pro cara desacelerar e perder a prova. Não, isso não. Isso não. Não há cabimento pra tal. Mas é difícil a situação, viu? Vamos lá. Por aqui, o jogo acontecendo com o Cielo partindo pra cima. Agora o Arte traz de volta. Acelera a fúria com 30 segundos de round. 3 contra 3. Agora na volta o Cacaneto deixa alguns disparos. Acelera o Yuri pra dentro. Bombe a C4. Passou ali pra ser colocada no solo. O clique ainda não acontece. Agora na saída pega o primeiro. Ah, não. Aí o Fallen deixou o espaço de round. Coleta armamentos a C4 nas mãos do jogador brasileiro. Clica inicialmente. Chama a rotação. Pega uma WP pra sequência. Clica de novo. Com 6 segundos. Abrindo o pixel. Eliminando o primeiro adversário. Agora com 4 segundos. Não. Ele faz o terceiro clique. Chama a atenção. Fallen! Sim! Ponto brasileiro 12x6! Meu amigo brincou com o tempo. O Cielo vai avançando. Busca informação. Por enquanto ninguém é visto dentro do round. Apenas jogadores que sofreram inutilitárias. Até o momento foram os que perderam o vídeo. O Cielo agora... Não, Cielo. Olha pra trás, Cielo. 5v4. Vantagem numérica da Apex. Perigoso momento de jogo pra equipe brasileira. É muito perigoso. Tem dois jogadores extremamente machucados. A entrada pra bomb sites ainda não é feita. A fúria cadencia. A fúria segura um pouco o jogo. Os quatro jogadores partindo pro meio. Partindo pro bombe da Cacerato. Partido por ali. O Arte machucado também dentro do round. Com 42 de vidro. O Yuri vai abrindo pixel a pixel. Fallen vem na sequência. Ganha espaço agora pro arco. Sem abertura de scope. Agora acho que eu vi o jogador que tá dentro do bombe. O Cacanito tá por ali. A abertura feita pra cima do estico que é eliminado. O Cacanito dentro do bombe. Fallen, Fallen. Pra cima dele. Oito segundos. C4 parte pro bombe. Vai sendo colocada no solo com o Cacerato tendo sete de vida. 4v3 guardaram armas. Os jogadores da Apex 12x8. 12x8 no marcador. Abertura no segundo. O pique aí do Fallen de Tec9 no caso. Ah, tá. Beleza. Eu sou teimoso. Claro. Aí. Esse é o narrador que vocês gostam, tá? Não, mas não tem condição. Não tem condição, Napa. Aqui tudo bem. O jogo agora fica bem mais difícil. A movimentação pro bombe. O Monset também foi muito boa. Feita pela Apex. Na aceleração. E granadas arremessadas pra cima dos brasileiros. Um 5v2. Yuri e Tielo tem aqui a difícil missão de trazer de volta o round. Mas assim. Depende muito da visão de jogo, né? Óbvio que o Fallen vai passar uma visão de jogo. Óbvio que o Fallen vai ter uma leitura de jogo dentro dos rounds. E assim. Óbvio que... Bom, óbvio não, né? Eu não acredito que algum jogador vinha pra essa resenha. O Fallen passou uma visão que ele tá tendo de jogo. Que ele tá tendo diferenciada. Eu acho que dificilmente alguém debateria essa questão, tá? Eu não consigo imaginar. O cara tem uma leitura de jogo ímpar. O cara é uma das lendas do cenário. O cara tem muita noção de jogo. Eu iria. Eu seguiria a calma dele com tranquilidade. Sem nenhum tipo de resenha. E aqui finaliza. Por aqui, 1 a 0 na série. Finaliza o mapa. A equipe da Apex garantindo esse 13 e 9. Apertado. Ficou apertado? Ficou sim. Mas a equipe da Fúria... Fúria espera um pouco mais de tempo. Deixa passar. Deixa rolar um pouco o cronômetro por aqui. Agora sim a execução vai sendo preparada. Vai sendo trabalhada pela equipe brasileira. Mantém o posicionamento. O Sensepega e a eliminação para cima do Thiago dentro do round. Disparos ali acontecendo pela região de entrada do bombe. O Cacerato desconta a eliminação sofrida pelo seu companheiro de equipe. Para cima do GQM colocando um 4v4. O Cacaneto recua. Dentro da B tem jogador número 2, o Yuri. Ele está dentro do bombe. Literalmente tem o domínio do bombe já, Napa. O recuo vai sendo feito pela C4. Tem jogador subindo pelo rato. O debate vai acontecer. O Yuri está ouvindo essa movimentação para dentro do bombe. Ele espota um primeiro jogador. Chama atenção. Agora sofre os tiros eliminados. Enquanto o Arte é pego pelo Nauk. Junto ao Fallen e a C4. 1 a 0 para a Pex por aqui. É, a rotação brasileira com o Yuri foi ótima. Mas a saída... Então, né? Vamos ver como é que vai ser aqui a proposta de jogo da FURIA. Vem agora o ataque para a caverna. Entrada acontecendo. Duas eliminações nas mãos do jogador. Está para ele. A terceira para cima do Gelo Sanks. Doutrinando a entrada do bombe. 3 na conta dele. E são... No caso, 3 a Ks. 47 na parte. O JQM pega mais uma enquanto o Sanks finaliza. 3 a 0 mais. É a de um dos jogadores. Volta com compra completa. Equipe da FURIA. Movimentação agora de entrada para o bombe. Uma HL colocada para cima do Gelo. Muito punitiva. A entrada vai acontecendo para o Arte justamente do Gelo. Colocando um primeiro jogador no solo. O trabalho da FURIA. De entrada na A acontece. O Arte é pego do outro lado. Avançando para o bombe da B. Chama atenção. C4 no solo. 4 v4. E assim. Agora, a Apex volta para o round. O Cacarito identifica um lado do mapa. A passagem para a Liga totalmente livre. Sabe que os quatro jogadores estão voltados ali. Caverna, Palácio, Tetris. Então, assim. Agora, é uma situação de redomínio. Mais uma vez, sendo trabalhado. Os disparos para cima do Gelo. Com a eliminação inicial feita pelo Chico. Na passagem para o bombe ser quatro picadas. Disparos nos jogadores. Cacerato pega o dele. Enquanto o Yuri também finaliza o adversário. O Nauk desconta. Tira a cara do confronto. 4x1 por aqui. Primeiro ponto da equipe brasileira. Que crava nesse controle inicial. Sendo feito aqui para o bombe da B. E mais um round de jogo. 4x1 no marcador. Crava. Opa! O Estico viu. Deixou uma gaia. Bonita gaia feita pelo Estico. Sofre ataque. Eliminado pelo Tiero. Na queda para o bombe. Tem mais jogador brasileiro que chegou para ali. O Yuri aqui entra dentro do bombe. Sabe que fala e chega também. Não é um filho de AWP. Enquanto o Art corta o avanço para dentro do bombe. Nos disparos. Yuri derruba o dele no round. Recua agora o Nauk. Deixando espaço para aqui brasileira. 4x2, Napa. 4x2. O ataque e o estouro para o bombe da B. Funciona, amarelo. Mas aí a gente tem que também... Olhar o setup que a equipe da Apex fez. Era um setup duplo. Não tinha uma investida tão forte por lá. Flash bang para cima do jogador brasileiro. Ele devolve uma smoke. Fechando a primeira visão. Molotov com flash bang. Tira um pouco mais de espaço da equipe da Apex. Os disparos iniciais acontecem. Eliminação do primeiro jogador com o Tiero passando no meio da smoke. Ele vai avançando o seu sistema de marcação. O J.K.M. recua para a ligação ali para dentro do bombe. Espera o trabalho da equipe brasileira. Os disparos vão acontecendo. O J.K.M. vai abrindo mira pixel a pixel. Busca informação dentro do round. Não acha. Agora ele viu e eliminou o Tiero. O J.K.M. aqui. Um baita trabalho de round para ele. Duas na conta do jogador. 50 segundos restantes. O Fallen desconta. Na Jungle. O Nauk pega eliminação para cima do primeiro. Fallen acerta, mas não elimina. Cacerato último vivo. Um V4 para ele. Eliminado. Seis a dois. Deixa eu mudar o freeze time. Está tudo certo. Cago. Todo round é uma balada diferente. Eita. Aqui, olha. Já tem o 5 V2. O round mal começou. 1 minuto e 19. A FURIA está totalmente desconectada do servidor. Aqui o Fallen traz de volta. Primeira eliminação conquistada pela equipe da FURIA. Uma H.E. bem colocada por ali. Não encaixa tão bem quanto eu imaginei que fosse. Os disparos para cima do Fallen. H.S. agora sofrido. Vai perder. O Fallen tem resistência a bala? O que está acontecendo aqui? Está tomando tiro ali. Não está perdendo vida. Crava dentro. Do bomb site. Agora o Cacerato saindo. O Fallen foi eliminado. Na volta cai o Cacerato. 8 a 2. E vai ser atacado na entrada da ligação. Quem está por ali. O Art foi visto pelo jogo. Meu Deus do céu. Pegou o senso. Uma eliminação dentro do round. Agora os disparos continuam acontecendo aqui. Pela marcação dos jogadores. A abertura sendo feita pelo H.E. Estico não acha ninguém. Tem jogador no Moscou. Tem jogador em cima. Dá subida para o janelão. O Cacanito. Eita. Pegou o Fallen. Na abertura. Pega o estico. Mais uma eliminação. Sabe do jogador que está no Moscou. Parte para cima. Finaliza. O Yuri como último vivo. Trabalha pela região do Rato. Na saída. Vai sofrendo ataque. E eliminado. 9 a 2 por aqui. Acho que eu já tinha tirado o fone. Nossa. Toma. Vai. Tira o fone. Olha aí. A subida acontecendo. O Cacerato pega o primeiro jogador. Na sequência de round. E eliminado. Junto ao Yuri. O Cacerato mais uma eliminação. O Cacanito na volta. Trabalha pela região do Moscou. Traz uma eliminação para si. Enquanto do outro lado continua a trocar de tiros. O Fallen derruba mais dois jogadores. Fica sozinho agora. O Cacanito contra três adversários. Ele não detém. A C4. Napa. A C4 ficou dropada. Acelera o Cacanito. Busque informação. O Cacerato fala em por ali. As miras cruzadas. A primeira abertura feita com flashbang. Os disparos acontecendo entre os jogadores. 10 a 3. 10 a 3. Crava o ponto. Caiu agora o Arte. Pega uma informação importante. A sequência. Ih, é verdade. Tem um negócio ali na tela. Napa. O GQ me acelera. E é eliminado pelo Tielo. Enquanto o Sense desconta do outro lado. Três contra três. A Apex trabalha a movimentação. A C4 está indo para o bomba e da B. Chama a atenção do lado de cá. A sequência de round. Enquanto o Stico parte com 30 segundos. O Sense faz barulho no meio. O Nauk invade o bomb site. Do outro lado tem queda. Que vai acontecer para o bomb site da B. Eliminação agora para cima do Fallen. Ganha espaço agora na base de T. O Cacerato cai. Nas mãos dele. O Nauk deixando num 2v2. O que é isso, Tielo? Pô, plantou o Napa. O Tielo ganha uma primeira eliminação. Agora vai ouvir o jogador dando a volta. E sabe que vem. Ah, ele sabe. Ele sabe que vem do rato. Clica na C4. São 10 segundos. O Cacerato crava o pixel. Na abertura o Sense parte para cima. O tempo vai ficando curto. Ele coleta uma K47. Primeiro disparo não conecta. Na abertura do fundo. Vai acontecendo direto. O Cacerato não consegue eliminação. Mas o ponto é brasileiro. 10x5. Agora, mais um round acontecendo. O Arte acelera e é eliminado. Cai também. O Cacerato não é possível. A entrada para o bombe da Hades. Esparos ali entre os jogadores. Foge agora pela vida. O Yuri correndo pela ligação. Enquanto a C4 passa para o bombe. Vem o plant de C4 no meio do bombe site. Vantagem numérica para a equipe. Dá pegue. Os disparos com a caneta acelera. Pegam na sequência. O Tielo pega dois jogadores. Reposicionando o round. Agora o ataque vem para cima dele. Acontecendo também pelo Sense. Tendo 26 de vida. 3v2. Cai o Sense na sequência. Graças ao Tielo. A equipe da Fúria vai voltando para o round. 1v3 e o Nauk tem uma WP. Está cravado por ali. A C4 ainda não é clicada. Uma H.E. para cima dele. O Fallen vai fazendo a abertura. Busca informação. O primeiro clique acontece. Smoke deixado no meio do bombe. Na abertura, o Nauk eliminado. 10x7. Mas olha. O Arte ali junto ao Cacerato. Hora de pixel. Busca uma informação a mais ali dentro do round. Onde crava o pixel de novo. Sofre o ataque. Errou o disparo. Volta vivo. O Nauk pega o Arte do outro lado. Deixando num 5v4 favorável para a equipe da PEC. Crava de novo no genelão. Espera a movimentação dos jogadores brasileiros. 50 segundos. O Sense sabe que tem um jogador ali pela jungle. O Fallen está cravado na entrada da liga. Tem jogador passando pelo L. Nesse momento o Fallen desconta para cima do Sense. Sofre o ataque do outro lado. Tem jogador chegando pela caverna. Crava de novo o Nauk na subida da liga. Espera para ver se o Fallen dá cara. O J.K.M. é pego do outro lado. A fúria joga mais contida dentro do round. Isso é bom. Isso vai sendo uma boa jogada. Uma boa proposta. Agora a queda de um lado. O Cacarito pega do outro lado. O Cacerato desconta. Sofre o ataque. O Nauk fica com a C4 presa na ligação. Vem o H.S. para cima dele. Eliminado pelo Cacerato. 10 a 8. Desesperou o Nauk. Está mutado. Olha aqui a PEC faz uma compra. Onde eles gastam bastante viu. Loss bônus de 3.4. Tem o Loss bônus. Mas por exemplo. O J.K.M. O Cacanito. A compra deles na volta não é tão boa não viu. Para o tamanho do gasto que eles tiveram. Tem não. Vai ser interessante isso aqui. A Fúria. Trabalha com duas eliminações dentro do round. A volta feita com três jogadores que restam vivos ainda. E é um provável nono ponto brasileiro por aqui. Não sei se tem força. A PEC vai ter que fazer um round espetacular. Para poder tirar da cartola. Esse 5v3 desfavorável. Subida com uma K47 aqui para a ligação. Crava o estico. Busca informação. Abertura feita em conjunto pela equipe brasileira. Com a eliminação do primeiro com o Arte trazendo de volta. Quatro contra dois. O Arte mantém o posicionamento. Recua um pouco mais a marcação por ali. Os disparos acontecem. O GK me leva o primeiro. Sofre os disparos do outro lado. No estrefe é pego pelo Cacerato dentro do round. Enquanto o Nauk está sozinho partindo para o bombe da B. Um v3. O Tielo está por ali. O Tielo precisa desconfiar. O Nauk agora avista o... Meu Deus! O Tielo finaliza 10x9. Passa pela caverna. E é um avanço interessante porque não tem ninguém. O avanço foi bom ali. Olha só. O Fallen pega o primeiro jogador. Dá um segundo disparo na Smoke. Passagem feita pelo GK me. Quanto o Arte derruba também o Nauk dentro do round. O Arte acelera a marcação aqui pela entrada da passagem do L. Tem agora um cacaneto praticamente dentro do bombsite da B. Vai pouco a pouco se posicionando ali pelo round na entrada daquele setor. O Tielo está cravado de AWP. Cai agora o Arte nas mãos do GK. A rotação vai sendo feita pelo Tielo trazendo mais uma eliminação. No disparo, o Tielo não conecta para cima do segundo jogador. O Estico vai avançando para dentro do bom. O Tielo jogou avançado pela caverna no 4v2. Isso aqui. Olha... Tudo bem que essa e-4 é nossa, tá? Porque o cara... É, ele cravou lá na Nilba, lá, amarelo. Eles não vão sair daí. Eles vão ficar quietinhos. 10x10. Ponto nosso. Aí, ó. Aí, ó. Que beleza. Fica lá, fica lá. Tá tudo bem. Que beleza. Coência de round. Tem granadas alçadas para dentro do bombe. A passagem vai sendo feita pelos jogadores. Mantenha o posicionamento do Yuri. Tá pegando fogo. Caiu o primeiro. Yuri traz de volta. 4 contra 4. Enquanto dentro do bombe, Yuri mantém o posicionamento do outro lado. Fallen pega o GKM aqui pelo L. O problema é que a C4 tá se dire... Na Apex, partem para esse lado do mapa. O Fallen, na abertura, pode ser pego. Tem que tomar cuidado. Pouco a pouco abriu no Pixel. No chiozinho. Pixel a Pixel. Fallen agora pega o primeiro jogador. A C4 passa para o bombe. Vai sendo colocada no solo. Na abertura do Yuri. Não tem plant de C4. Disparos para cima do estico. Busque o Yuri. Eliminação. 11x10. Dretando a economia de novo. As utilitárias caem para dentro do bombe. A marcação do Yuri acontece. O Fallen vai trabalhando granadas. O primeiro jogador eliminado foi pelo Yuri. GKM trouxe de volta. H.E. Partido para cima. O Cacera traz de volta mais uma vez. Acelera mais uma vez. A marcação para dentro do bombe. Pela esmã que ele faz a passagem. Dá os disparos. Finaliza o segundo. Caio na sequência. 3 contra 2. A vantagem numérica brasileira consegue agora a punição. Mas não a eliminação do oponente. Molotov dentro do bombe. Evita um pouco mais. E ganha espaço para a equipe brasileira. O Tielo vai se aposicionando no round. Levou o HS. Não foi eliminado pelo J.K.M. Eu imagino que ele tenha percebido ali alguns jogadores na região. Pelo menos um. Pelos disparos efetuados. A movimentação da fúria continua acontecendo na defesa. Enquanto o Apex parte para o ataque dentro do round. Um dos jogadores. O Cacanito foi eliminado na abertura. O Cacerato leva o segundo. Pega também a eliminação para cima do J.K.M. No Palácio. O terceiro que é o Estico traz de volta. Bombe da A vai sendo atacado. O Cacerato mantém o posicionamento. Recua agora um pouco mais. O Fallen vai para a cobertura. Smokes deixadas na passagem do Bombezade. Enquanto o Fallen deixa uma HE para fazer a passagem por trás dela. Os dois jogadores vão partindo para cima. O Fallen leva o primeiro. Agora o segundo vem para cima. O Fallen derruba. Vem o terceiro também. Último vivo. O Fallen tira a cara do bombe. Pronto e finaliza. Um a um na série. Um a um na série. A equipe brasileira vence com o lado CT perfeito. Um a um na série. Um a um na série. Um a um na série. A Dori que está aí na na mesa. Para de mudança de câmera. Esquecer. Todo round que está fazendo. Aqui. O ataque acontece pelo meio. Primeira eliminação favorável para a equipe da Apex. O carcerado foi punido por ali. O Arte não tinha como ter um controle de espaço tão preciso. devido às smokes colocadas. E é uma situação de já vantagem numérica para a equipe da Apex. São 5v3 por aqui. De novo. Uma batida meio que perde espaço. A equipe da Fúria. Tem toda essa vez uma proposta diferente. agressivamente agressivando ali pelo meio. Não deu certo. Só que assim. É um ponto do mapa que precisava de fato ser trabalhado pela equipe da Fúria. Porque os três rounds que aconteceram. Teve uma equipe da Apex passando pelo janelão e pegando o jogador em split. Por aqui o Yuri tira a diferença agora para o 4v2. Flashbang com o Yuri pegando mais um. Agora três contra dois. A C4 continua na base terrorista. O Tielo faz a primeira marcação aqui pela caixa. Se fecha e finaliza mais um adversário. Dois. O Tielo vem na movimentação rápida aqui pela entrada do templo. J.K.M. é justamente o jogador que faz o primeiro combate por aqui. Na abertura de pixel pouco a pouco os jogadores brasileiros vão buscando espaço. Pega a eliminação do Yuri para cima do primeiro. Joga agora para dentro do bomba e estico. Pelo quadrado é o único jogador vivo. Precisa acelerar a equipe da Fúria. Estico continua por ali trabalhando. O clique na C4 acontece. Não faz abertura. Busca espaço. E Yuri finaliza. Dez a um por aqui. Vai falar. Ele vai confirmar que ele fala balês. Bela retomada dos brasileiros. Principalmente com o Yuri que fez 4K, mano. Opa. Beleza. Aqui deu bom. Aqui deu bom. Briga acontecendo pelo meio. O Arte agora com duas eliminações. Vantagem numérica para a equipe brasileira 5 contra 3 dentro do round. Um round que tem que levantar a moral. Tem que levantar a moral. Tem que ganhar confiança na equipe da Fúria. Eu ainda sinto a Fúria sendo uma equipe que falta confiança. Falta. No próprio jogo. É, o diretor está cestando na quinta. Só pode. Está ali curtindo toda uma estrutura de balada. Abertura feita para cima do Arte. Ele finaliza mais um adversário. Então, o Arte não foi para cima. Ele foi para o combate inicial normal. Não, não. Falando agora. No final do round. Não. Sustentou. Tec 9 nos jogadores dentro do round. Agora a passagem para cima do Fallen que está cravado aqui pelo tempo. Deixa um espaço maior a equipe da Fúria para esse controle de espaço. O Arte pega a segunda eliminação favorável à equipe brasileira dentro do round. O Fallen cravado. Errou onde o espalho inicial. 6 de vida na sobra. O Arte acelera a movimentação pelo quadrado. Tem jogador chegando para o Lille. Está ouvindo a movimentação. Parte para cima. O 6 trazendo de volta. Coleta uma K47. Tudo isso é parte de um plano. Um plano terrível. Olha o Nauk onde está. E aqui, a Fúria toma a decisão de fazer um domínio de mapa super recuado. Agora espalhou. E a rotação acontece, hein? A rotação vai acontecendo. Yuri segura o primeiro jogador na entrada do bônus. Os disparos acontecem. O Senso segura a marcação também acelerando agora o pixel de abertura. Enquanto o C4 vai sendo colocado no solo no 1v3. Cai agora o Nauk na sequência. 3x3 no marcador. Não, eu digo por que, Nauk. Mas por várias vezes tirou a mira da base CT. Onde tinha o jogador já realizado a passagem. O Art viu a sombra do jogador. Ele poderia ter falado que passou para a base CT. Ah, mas eu acho que ele viu o jogador. Não foi só a sombra não, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas, Napa. Eu suspeito que ele tenha visto o jogador. Porque o primeiro que combateu, que deu o debate ali para cima dele. Foi o jogador que veio, que estava do lado do janelão. E ele tinha trocado tiros anteriormente com o jogador de AK. Ele sabe o que está acontecendo. O timing vai determinar o final desse round. A abertura feita para cima do Art. A C4 ainda não é colocada no solo. Antecipa num momento errado. O timing favoreceu o round agora para a PEC. 5x3 no marcador. 5x3 no marcador. Os dois brasileiros que sobram. Porque ele tinha algumas opções, né? Uma delas era abrir a mira antecipando a smoke. A segunda delas era esperar a smoke cravar. Para o jogador clicar ele. Fazer antecipação na smoke no clique da C4. Ou sim, algumas decisões. A que ele tomou, ele não foi mal não, tá? Ele tomou uma decisão ok. Mas o problema é que ele perdeu a troca de tiros mesmo. Ali ele tinha algumas decisões. Ele determinou e definiu um timing de avanço. Que não ficou legal na troca de tiros. Porque ele perdeu a trocação, né? Passagem aqui do Fallen com eliminação para cima do Gakanita. Agora 4v2 favorável para a equipe da FURIA. Não tem colete no Yuri e nem no Cello. Guarda. Uma passagem pelo meio acontecendo. Menos disparos no meio da smoke. O Arte vai sendo punido, mas não eliminado. Cacerato perdeu a troca de tiros por aqui. O Arte agora vai sendo atacado com uma molotov. Errega um pouco mais a marcação. Tem 5 de vida para o jogador brasileiro. Passagem pelo meio. Concluída pela Apex. Olha. Aqui, Napa, ficou muito complicado para a FURIA. Porque é um 6x3 contra. Tem marcação no meio. Meu Deus do céu. O Cello atropela o oponente. O Yuri agora cai na sequência. O Cello volta a marcação. Enquanto fala, ele está pela região do escuro. Fazendo controle de espaço. Tem movimentação também para cima do Cello. Pelo gênero, continua acontecendo. No spray, o Cello finaliza mais um adversário. Tá, no meio. É possível. Porque todo round... Obrigatoriamente, a FURIA caiu aqui num bait criado da equipe da Plex. Mas a FURIA, todo round faz isso. Não faz sentido. O round... O bomba da A fica livre várias vezes. Agora o bomba da B estava livre. Assim... Vamos lá. Aqui tem round. Tem kit no Cello. Dá para trabalhar. O Cello acelera e é eliminado. Fala em busca de espaço. Caindo. 7x3 no marcador. Mas todo round... Hora é nada. Se a gente botar na ponta do lápis aí, os rounds que a FURIA acaba perdendo... Ou é porque a FURIA está em economia... Ou é porque a FURIA tomou um 5v4. Que eles acabam sofrendo a primeira eliminação. Mais no mais, falta a equipe da FURIA colocar ritmo de jogo. Que não consegue colocar. Bom. Infiltra meio. E o FALEN está por ali. Sendo pego pelo estico de novo. Agora com vantagem do Bérica. Uma brecha gigantesca deixada pela FURIA. A movimentação agora acontecendo para cima do Cacerato. Que tem uma WP nas mãos. Cravado ali pelo quadrado. Enquanto a subida acontece pelo janelão. O controle vai sendo feito. O Cello pune aqui um dos jogadores. Tira a cara do confronto. Vem a H.I. para cima dele. O Cello agora... O Cello acelera. Punindo e eliminando o primeiro. O Cacerato foi pego do outro lado. Agora o Yuri acelera junto ao Cello por aqui. Nos disparos. Pega o primeiro jogador com o Yuri trazendo de volta. Vamos ver um contra um. O Yuri parte para cima do Nauk. Que clica e crava a C4. E finaliza. 9x3. Não é o 4x5. O 5x4 também. A FURIA tem uma missão duríssima na sequência. O GQM pega uma eliminação. Tira o desconto. Parte para cima. Fala e pega mais um. Fala e pega a segunda. Ou a terceira. Se levar em consideração. Agora o Stico também sendo eliminado. Na volta fica somente. Cacarito contra todo mundo. Eliminado pelo Yuri. 9x4. Só um mero detalhe aí. Do setup brasileiro que vai vir para esse bom site da B. Olha o Arte. Olha aí. Arte e Yuri com duas eliminações. O Nauk continua preso dentro. O bombe acelera. Agora a marcação. O Tielo garantindo espaço dentro do round. Pelo posicionamento. Aqui está 9x6. 9x6. A equipe da FURIA garante o primeiro ponto. É bom que eles fizeram a compra em... São três jogadores na sequência de round trabalhando o setor. O primeiro deixa uma smoke dentro do round. O Nauk busca informação. Flashbang de abertura. Fica totalmente cego no quadrado. Eliminado o primeiro dos jogadores. A movimentação agora com o Arte pegando mais uma aqui. O acelera a movimentação. Agora caindo as mãos do Cacarito. Enquanto a C4 vai sendo colocada no solo. Fechada pelo jogador dos brasileiros. O Defuse. O Plante, aliás, é evitado pelo Nauk. 3v3 e sabe que tem jogador no quadrado. Tem essa noção. Tem essa informação. Porque o Cacarito fez uma eliminação por lá. A C4 foi dropada. O trabalho de resposta com o número 1. Precisa acontecer. O Tielo está avançando mais rápido que pode. 30 segundos aí. Problema. E ninguém desconforta o Tielo. Então. Mas o problema é que ele precisa ir muito rápido. Não tem tanto tempo. O Yuri pega o primeiro. Se reposiciona no round. O jogador da base C3 precisa morrer para essa C4 ser recuperada e colocada no solo de qualquer jeito pela equipe brasileira. O Tielo vai chegando por ali. O Tielo faz a abertura. Pega o primeiro jogador dele no round. O Cacarito agora fica preso no bombe. Parte para cima do primeiro. Faz a eliminação. O Tielo faz a abertura do espaço e finaliza. Nove. Por aqui. O Cacarito avança pegando o Cacerato fora de posição. O Arte recua. Ué. Na leitura de jogo, hein? O avanço foi entendido como avança no meio. Não foi. Caíram dois jogadores. Passa a fúria. Vai abrindo para cima do bombe. Os jogadores vão pouco a pouco se movimentando para dentro do bombe site. Na abertura de pixel. O primeiro jogador ainda não é visto. Agora o Fallen pega o primeiro. Ele vira o segundo. Na sequência de disparos. O Stico devolve. O Fallen conecta. Mais um bom tiro. Ganha espaço no bombe. Seis finaliza. Dez a nove. O jogador do quadrado faz uma breve abertura. Por enquanto não vai para cima. Agora o Fallen busca mais uma vez esse espaço dentro do bombe. A C4 ainda não é aplicada. A segunda flashback de abertura não ficou tão eficaz. O Fallen vai trabalhando junto ao Arte. Duas eliminações conquistadas. A terceira para cima do Fallen. Na volta. O jogador que vinha pelo tempo garante um espaço maior para a equipe brasileira. O Nauk traz de volta para cima. Do jogador brasileiro. Está pegando fogo ali em todo mundo. A abertura feita de pixel. Disparos para cima do Tielo. Um V3. As flashbands cruéis para cima do jogador brasileiro. O Tielo com 40 segundos. Volta para dentro do bombe. Trabalha a movimentação. Acerta mais disparos. Não consegue eliminações. Ele pune, mas não finaliza. Um V3. E aqui será que ele desconfia desse jogador no quadrado? Não. 11 a 8. Para cima dele. Mantém o posicionamento. O jogador brasileiro não avança. Mas também não recua. Seu pixel de marcação. Agora acelera para o bombsite também. Acha um bombe livre a fúria. Na abertura de pixel. Primeiro eliminado. O Tielo conecta. Mais uma eliminação favorável. 4 contra 4. Fala aí na abertura. Pega mais uma eliminação para a equipe brasileira. Cacerato impede o Cacanito nos disparos. Enquanto o Artia pega do outro lado. Tem jogo pela frente. Tem muito jogo ainda pela frente. E do lado de lá. Não pode, gente. Entre os jogadores. O Tielo está bem machucado. O Yuri chama a atenção do lado de cá. Enquanto a C4 passa para o bombe. Entrou o Cacanito parando o plantio de C4. Disparos acontecendo. 3 eliminações. Agora fica com 2 jogadores brasileiros apenas vivos no round. Contra 2 jogadores vivos também do outro lado. Eles explotaram. Flash bang para a abertura. Disparos entre os jogadores. Cai o primeiro. Cai o segundo. Ponto. Amém. A subida vai acontecendo para o bombe da B. Tem ali um M4 a 1 nas mãos do Jake M. Ele faz a abertura. Dá os disparos. Eliminado pelo Tielo. Tem mais um jogador da B. Desconfia, Tielo. Desconfia. Vai para cima. Eliminado, Tielo. Na sequência. Os disparos agora do Yuri trazendo de volta. 3 contra 3. C4 colocada no solo. Está fazendo barulho na movimentação. Cacerato corta a rotação para cima do primeiro. Não, não, não. No quadrado traz de volta para cima do Cacerato. Cacanito. 2 V2. Eles vão aguardar. Aqui, Napa. Garantiu overtime. Respirar na partida. Já logo fala, Amarelo. Usa logo na cara. E pelo meio. Os jogadores vão ganhando espaço por ali. O Art faz uma primeira marcação. A flashbang para dentro do bombe não fica tão legal. Enquanto ele e o Art mantém o posicionamento. O Tielo acelerou a movimentação por aqui. O Art ganha um espaço maior dentro do round. O Cacerato desconta a eliminação. Cuidado, Art. Cuidado, Art. Na abertura. Meu Deus do céu. Ah. Ele viu, cara. 4 V3 do marcador. O Fallen vem para cima da Smoke. 4 contra 2. Agora. Cacerato e pegue a eliminação. O Yuri estava parado com a H na mão. Vendido. Ele está vendido. Ele não pode se mexer lá. É, então. Hum, aqui acabou. Aqui ficou difícil. Travou o PC. Travou o PC do Yuri. A Fúria perde o ponto. E é eliminada do campeonato. Porque o PC do Yuri travou. Monitor. O monitor apagou. O monitor apagou. Olha só. O Yuri vai fazendo abertura. Está travando o PC. O Rolls ali do Yuri. Dá uma olhada. Cai no bomb site. Eliminado. 13 a 11 no marcador. A Fúria é eliminada do campeonato. O PC do Yuri deu problema no último round. No último round. Não é isso que tira a equipe da Fúria.